Quem sabe um dia, quem sabe um seremos, quem sabe um viveremos, quem sabe um morreremos? Quem é que, quem é macho, quem é fêmea, quem é humano apenas? Sabe amar, sabe de mim e de si, sabe de nós, sabe ser um, um dia, um mês, um ano, uma vida Sentir primeiro, pensar depois, perdoar primeiro, julgar depois, amar primeiro, educar depois Esquecer primeiro, aprender depois, libertar primeiro, ensinar depois, alimentar primeiro, cantar depois Possuir primeiro, contemplar depois, agir primeiro, julgar depois, navegar primeiro, aportar depois Viver primeiro, morrer depois